Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim, no vídeo de hoje eu vou te ajudar a escolher o intercâmbio perfeito pra você. Vocês sabem que eu sou apaixonada pelo tema intercâmbio, por tudo que envolve viagem, conhecimento, novas culturas e muitas perguntas que vocês me fazem são a respeito de pra onde eu deveria ir, qual intercâmbio se identifica mais comigo e hoje eu vou ensinar vocês como você pode facilitar essa busca, porque primeiro de tudo você precisa saber que existem muitos, muitos, muitos intercâmbios disponíveis pra todo intercambista, pra todo aluno, todo estudante, desde os 8 anos de idade até a idade que você achar necessária viajar se você quer fazer um intercâmbio com 60 anos, por que não? Eu acho que toda idade é válida, todo mundo tem uma chance de ter essa experiência ou melhor, todo mundo merece essa chance de ter essa experiência porque é uma experiência incrível então vamos começar pela primeira coisa que você precisa se perguntar, na verdade você precisa anotar aí enquanto eu falo é sobre a faixa etária, se você quer fazer o intercâmbio e você tem menos de 14 anos, tem alguns intercâmbios muito legais como os camps ou então os intercâmbios só de férias que você consegue passar um tempo em outro país com outras crianças ou os pré-adolescentes da mesma idade que você pra estudar e estar em contato com o idioma e também participar de várias gincanas, várias atividades com pessoas completamente diferentes que se tornarão seus amigos se você está no ensino médio aqui no Brasil, você pode fazer um high school nos Estados Unidos ou então em algum outro país, tem high school na Austrália, tem high school no Canadá, tem high school em vários lugares e aí ter essa experiência de estudante, se você for para os Estados Unidos, vai andar no ônibus amarelo vai ter o seu armário na escola, pode participar daqueles grupos de líder de torcida ou então se você gosta de esportes, pode tentar entrar no esporte da sua escola enfim, é um ano que você fica lá estudando e esse ano ele vale para o Brasil, ele vale para o ano letivo aqui no Brasil vale muito a pena se você tem entre essa idade agora se você já tem mais de 18 anos, você por exemplo pode fazer o au pair ou então você pode fazer aqueles 3 meses de trabalho em estações de esqui em lugares muito específicos de cidades que recebem muitos turistas em determinada época do ano e você pode ser um desses intercambistas que dá essa força, esse auxílio para esses estabelecimentos que precisam dessa mão de obra você também pode fazer um curso na Irlanda, por exemplo, de 8 meses e trabalhar e estudar ou você pode fazer só um idioma, aonde você quiser, se for espanhol dá para ir para a Espanha ou dá para ir para o México, ou se você quiser aprender inglês dá para ir para os Estados Unidos dá para passar um tempo na Califórnia, por exemplo, ou você pode estudar inglês em Londres tudo depende do que você quer fazer como eu disse, tem muitos, muitos, muitos intercâmbios pode ser mais profissional, você pode fazer um pós, uma pós-graduação ou uma graduação, um semestre da sua faculdade lá fora você pode fazer um mestrado, um doutorado você primeiro tem que ver qual é a sua idade e aí se você tiver mais de 18 anos, claro, o leque de opções é bem maior a segunda coisa que você precisa levar em consideração é o seu objetivo se ele é mais profissional, como eu estava falando, para fazer uma pós e tal ou se você precisa mesmo é aprender um idioma de fato ou se você quer só vivenciar uma cultura diferente por exemplo, se você só tem medo de viajar sozinho ou não tem ninguém para viajar com você tem várias agências que disponibilizam grupos de viagem você pode viajar com um grupo do mundo todo e experimentar essa parte do intercâmbio que é trocar essa cultura, essa energia, essa experiência com outras pessoas que moram em outros países mas não necessariamente você vai para estudar o idioma em si você pode ter mais essa troca de cultura e o lazer mesmo por poucos dias ou então talvez o seu objetivo seja trabalho e aí você queira ir para trabalhar em algum lugar e morar num lugar por um tempo de repente a sua rotina no Brasil não está sendo como você esperava você quer dar um break e ir para outro lugar, mas conseguir se manter então tem a opção aí da Irlanda que é muito barata não muito barata, mas comparado a outros destinos ela é a mais em conta também tem Nova Zelândia, Austrália, que você pode trabalhar enquanto você estuda enquanto você tem um visto de estudante ou também, é claro, o Au Pair que você é babá, trabalha com uma host family enquanto você também estuda e mora nos Estados Unidos tem Au Pair em outros lugares também, tá? como Bélgica, Alemanha, França, até China próxima coisa que você deve se perguntar é quanto você quer investir olha, é muito difícil encontrar intercâmbios a menos que seja de uma, duas semanas e dependendo do lugar onde você for contratar de até 5 mil reais mas vamos colocar três etapas aí que você tem que se perguntar se você quer pagar até 5 mil reais e isso é um intercâmbio bem barato quando a gente fala sobre intercâmbio é sempre um investimento bem alto mas é um investimento que vale muito a pena por isso que eu sempre bato nessa tecla aqui para vocês ou você quer pagar, ou você, na verdade, querer pagar todo mundo quer pagar um pouco mais barato mas você tem que saber que é um investimento e aí você tem que saber que você vai precisar guardar uma grana se você já não tem guardada para investir nisso e aí você vai se perguntar se você tem até 5 mil para investir nisso ou se você já tem uma grana um pouco maior de 5 a 15 mil para investir no intercâmbio a maioria dos intercâmbios tem esse valor, tá? que ainda você tem que adicionar a passagem, o preço da passagem então assim, de 5 a 15 mil ali entre 10 e 15 mil é mais comum você encontrar intercâmbios nesse valor ou então, se você já guardou essa grana há muito tempo ou vai vender o seu carro ou sei lá, vai fazer alguma coisa para conseguir mais dinheiro você coloca aí que você tem mais de 15 mil reais para investir e aí dependendo da grana que você tiver você vai encontrar um destino mais barato ou mais caro por exemplo, tem lugares que são um pouco mais longe da gente como Austrália e tal que costumam ser bem mais caros que Irlanda, por exemplo mesmo que a Irlanda tenha euro e a Austrália tem uma moeda que é mais parecida com a nossa, né? que é um pouco mais barata que o euro ainda assim ela se torna um pouco mais cara porque a passagem tem ela um pouco mais caro e os cursos lá são um pouco mais caros na Irlanda você encontra custos mais baratos, enfim e aí você já decidiu quanto de grana você tem para investir e você vai decidir também qual é a duração, né? dependendo da grana que você tiver você consegue ficar mais tempo ou menos tempo e também isso vai depender do destino que você escolher então você consegue fazer o intercâmbio a partir de uma semana tem gente que me fala que não tem tempo que só tem as férias que é os 30 dias por ano e dá para fazer o intercâmbio de 30 dias, tá? eu acho que é muito legal você mesclar esse lance de viajar e conhecer um lugar novo e também conseguir estudar e ter essa troca cultural que o intercâmbio oferece e aí você para para pensar quanto tempo você tem disponível se você consegue férias no ano se você tem 30 dias se você só tem duas semanas se você prefere sair do trabalho e se aventura em algo novo então, ah, vou ficar 3, 6, 9 meses ou um ano então essas são coisas que também você tem que se perguntar e ir anotando aí vendo qual é a sua realidade qual é o seu cenário e outra coisa que também está conectada com a grana que você tem para investir e também com o tipo de pessoa que você é é a acomodação se você acha que vai se dar bem que acha que vai ser uma experiência legal morar com uma família com uma host family durante o seu intercâmbio ótimo tem pessoas que eu converso que jamais ficariam na casa de alguém que tem muita dificuldade de se acostumar com outras culturas de estar dentro de uma casa que não se sente sua que preferem, por exemplo, alugar um Airbnb durante as duas, três semanas que ficar no intercâmbio ou então preferem dividir um apartamento com outros intercambistas para ficar um tempo mais longo no destino ou então também tem a galera que prefere ficar nos alojamentos estudantis nas residências estudantis então vocês vão ter que pensar aí qual lugar vocês gostariam de ficar host family às vezes costuma ser um pouco mais barato porque já tem algumas refeições inclusas a residência estudantil também é um pouco mais barata porque também tem essas algumas coisinhas inclusas como você consegue usar cozinha você tem outros amigos próximos você interage mais com pessoas jovens então tem que levar isso tudo em consideração uma outra pergunta que eu te faço é você vai querer trabalhar ou estagiar durante o seu intercâmbio? porque existem alguns destinos muito pontuais que te permitem trabalhar enquanto você faz o seu intercâmbio claro que se você vai ficar até três meses seis meses ou um mês a maioria desses lugares não permite não concede o visto de trabalho esse visto ele só é dado para pelo menos um semestre por exemplo no Canadá se você for fazer um semestre da sua faculdade você consegue tentar uma vaga para estagiar durante esse tempo já na Irlanda você só consegue o visto para trabalhar se você fica pelo menos estudando por 42 semanas e isso vai depender de destino para destino mas caso você queira trabalhar durante o seu intercâmbio você precisa entender que somente alguns destinos vão te deixar vão te permitir trabalhar e vai ter um tempo mínimo para isso muita gente fala eu queria para Irlanda passar três meses posso trabalhar durante o tempo que eu ficar lá? não! então é uma coisa que você também tem que levar em consideração e o último mas nem menos importante é o lugar eu acho que o legal do intercâmbio diferentemente de uma viagem comum é você entender todos esses pré-requisitos e entender os seus objetivos de intercambista porque quando você vai viajar para um lugar você só quer conhecer o lugar você só quer vivenciar aquele lugar, aquele país, aquela cidade pela história, pelo que o lugar te traz pelas lembranças que você pretende ter naquele lugar pela história de repente ou enfim, é algo muito mais turístico quando você faz o intercâmbio nem sempre o destino é algo a ser levado tanto em consideração porque às vezes o destino que você quer como eu estava falando não te permite trabalhar e você só poderia fazer o intercâmbio caso eu conseguisse trabalhar conciliando com o estudo por conta da grana que você tem para investir e tudo mais ou então também às vezes você acaba se surpreendendo com o lugar você sendo intercambista num lugar você se sente totalmente diferente a gente ficou 30 dias na Irlanda mesmo que não foi tanto tempo mas é claro, foram 30 dias por lá a gente já se sentiu totalmente diferente do que se a gente estivesse apenas viajando e turistando pelo lugar mesmo se a gente ficasse os mesmos 30 dias porque a gente estava em um alojamento a gente ia para a escola todos os dias a gente tinha uma rotina de intercambista e eu acho que isso tudo faz a diferença então assim, você pode se surpreender muito com os lugares primeiro leve em consideração todos esses pontos que eu falei para vocês antes de escolher o destino porque às vezes esses outros fatores que meio que falarão por si só qual destino você deve ir e também não fique pensando que o destino que você consegue ir ah, eu só tenho dinheiro para fazer o intercâmbio de tantos dias em tal lugar não seja algo bom, sabe? eu acho que a gente pode esperar coisas boas de qualquer lugar e o mundo é tão grande pensa que é o primeiro passo que você está dando o primeiro passo, principalmente se for o seu primeiro intercâmbio que você está dando para conhecer o mundo inteiro daqui para frente sempre que eu conheço um lugar novo mesmo que não seja um lugar dos meus sonhos ou mesmo que eu ainda não tenha conseguido conhecer um lugar que eu quero muito eu vou vendo os outros lugares como lugares e pessoas e culturas que vão me enriquecendo para que um dia eu chegue lá no meu sonho onde eu queria estar, onde eu quero estar eu acho que isso tudo é muito importante o intercâmbio ele com certeza impulsiona as pessoas a correrem atrás dos seus objetivos a se encontrarem profissionalmente, pessoalmente eu acho que eu nunca vou me cansar de fazer o intercâmbio assim como eu amo viajar, eu também adoro ser intercambista eu adoro me sentir na pele de ser uma aluna de estar em constante movimento estudando, aprendendo conhecendo novas culturas então eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar se você levar todos esses pontos que eu falei em consideração anotar num caderninho tudo isso e tentar ir respondendo conforme eu fui falando ai, minha idade é tal meu objetivo é tal eu tenho um tanto de grana e tal e vá até uma agência da sua cidade uma agência que você confie e chega pra ela falando assim olha, eu sei que eu quero fazer tal coisa eu tenho tanto, tanto tempo eu tenho tanto pra investir o que vocês tem ai pra me oferecer e faz várias pesquisas com várias agências procura sempre por referências na internet por pessoas que indicam eu acho que isso é bem importante a mesma coisa com a escola que você for estudar lá fora e é isso ai se você tiver mais alguma dúvida deixa aqui embaixo nos comentários eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo não esquece do like porque é o like que vai te fazer voltar pra outros vídeos aqui no canal é dando um like que o youtube entende que isso que você assistiu você gostou e você gostaria de ver mais sobre então não esquece de deixar o like maroto e também de me acompanhar nas redes sociais principalmente no meu instagram no meu instagram pessoal que eu to lá conversando com vocês todos os dias um beijo enorme até o próximo vídeo e tchau tchau